Os corpos são o quê? Ação e paixão, força ativa, força reativa, potência de afetar, potência de ser afetado. Vamos misturar os conceitos, Nietzsche, Spinoza, históricos, para facilitar um pouco mais. Então, o pneuma nos históricos é uma força ativa, é um sopro vital. Então, os históricos vão dizer que esse pneuma é uma potência de se efetuar. É como um gêmeo, assim como Platão e Aristóteles vão usar o modelo matemático para pensar a natureza e a vida, e a própria razão, o espírito, os históricos vão usar o modelo vital, vão usar o modelo da vida. Por exemplo, as sementes, os ovos, eles vão pensar os germes, os embriões. Então, tudo o que é vivo, o corpo, traz dentro de si um germe, um pneuma, que vai até o limite do que pode. O limite não está dado. Aqui já tem uma revolução. O limite não está dado de fora, nem numa essência metafísica, como acreditavam Sócrates e Platão, e Aristóteles também. O limite é sempre exterior e flutuante. A própria ideia de lugar e de acontecimento é isso. Eles não são causa de nada. O lugar não é o lugar que formata um corpo. O acontecimento não é o lugar que determina o tempo do corpo. O lugar não é o lugar que determina o tempo do corpo. O acontecimento e o lugar são efeitos flutuantes da efetuação do pneuma, da força vital. Então, o corpo sempre vai até onde ele pode, e ele pode sempre a partir das misturas. Ele é um receptáculo e ele é um agente ao mesmo tempo. Ele é uma potência de receber ou se deixar modificar e de modificar. Ele é uma potência de agir e de padecer. Ele é ação e paixão. Tudo no corpo se dá através de misturas, mas as misturas não se misturam, as coisas não se misturam, senão em relação. E a própria relação é a superfície de qualquer coisa.